Bom, gostaria de agradecer, agradecer a comunidade, as comunidades, a paróquia como um todo, agradecer a Dona Norberto também pela acolhida, desde que ele chegou aqui, sempre me senti bem acolhido, então agradeço também pela confiança, começamos uma caminhada, mas infelizmente foi interrompida, como o senhor falou, por um chamado, então a gente tem que ouvir a voz de Deus, nós fizemos um voto de obediência, temos que obedecer, então seguir o nosso caminho, o que eu posso dizer para a comunidade, aqui eu passei o pior momento da minha vida, foi quando eu tive Covid, foi o pior momento da minha vida, até então eu nunca tinha sido internado, nem sabia o que era isso, e passei então o pior momento da minha vida, mas mesmo nesse pior momento, eu pude sentir a oração de vocês, a força de vocês, então às vezes as pessoas acham que quem está lá inconsciente, o cérebro não funciona, funciona, ele está trabalhando, então tinha imagens, tinha situações e com certeza vocês estavam presentes nessas imagens e nessas situações, então agradeço a vocês vocês, pelas orações nesse momento, mas também passei os melhores momentos da minha vida, olha, eu fiz os votos no dia 20 de janeiro de 2002, então já 21 anos de freio, de padre 15 anos, e desses 15 anos eu passei 11 aqui com vocês, passei 11 anos aqui com vocês, eu aprendi a ser padre com vocês, eu aprendi a ser padre, eu era vigário, rezava missa, mas estava à frente do colégio, a minha função era o colégio, como diretor do colégio, eu aprendi a ser padre, eu aprendi a ser paroco aqui com vocês, agradeço muito a contribuição de vocês, vou levar muitas coisas para minha vida, muitos aprendizados, entre um, entre eles um que me marcou, a gente jamais deve fechar uma comunidade, jamais, e o tempo que eu tive aqui, eu nunca fechei, nunca fechei nenhuma, se alguma fechou porque eles quiseram né, mas o freio lutou junto com eles para que a comunidade permanecesse aberta, vou citar uma situação que aconteceu aqui, tem uma comunidade, eu não vou dizer qual é, quando eu cheguei aqui, a gente ia rezar missa, era 4 ou 5 pessoas, tinha que andar 70 quilômetros, 35 para ir e 35 para voltar, para rezar para 4 ou 5 pessoas, um dia eu falei para o freio Antônio, freio Antônio eu vou lá fechar essa comunidade, vou lá fechar, desci, fui para a comunidade, quando eu desci do carro, uma senhora lá perto do carro veio me acolher, e aí eu perguntei e aí, como é que está a senhora, tudo bem? Ela falou, pois é freio, nós estamos aqui nesse fim de linha, ainda bem que tem essa igrejinha, porque se um dia ela fechar, não sei o que vai ser de nós, olha como o Espírito Santo fala né, ela não sabia, ninguém sabia, eu tinha comentado só com o freio Antônio, quando eu cheguei lá, estava decidido a fechar a comunidade, fui acolhido por essa senhora que me falou isso, e isso me marcou a vida inteira, então esse é um dos fatos né, que me ensinaram a ser padre, que me ensinaram a agir, como agir com as comunidades, com as pessoas, então eu agradeço muito a vocês né, pelas conversas individuais, nesses 11 anos nós tivemos atendimento aqui na nossa paróquia constantemente, nunca parou o atendimento, os freios sempre atenderam, eu sempre atendi e muitas pessoas conversaram comigo, eu aprendi muito com vocês, então eu agradeço a vocês, esse aprendizado que também eu vou levar para a minha vida né, eu aprendi a ser padre aqui com vocês, de tudo aquilo que foi realizado, uma das coisas que eu tenho muito orgulho, e não é porque o Fred Mar está aqui não, uma das coisas que eu tenho muito orgulho, é de ter agregado a comunidade de Castanheiras, a comunidade de Rolim de Moura, a paróquia de Rolim de Moura, foi um fato assim para mim, muito significativo, a comunidade, as comunidades né, que foram agregadas, elas somaram muito, e ajudaram a gente a crescer muito como paróquia também, e me ajudaram a crescer como padre, então agradeço assim, as comunidades que foram agregadas, ali em 2014, final de 2014 ali, as comunidades ali que pertenciam a Castanheiras, tanto a Santa Isabel, a comunidade São Cristóvão de Castanheiras, e também a comunidade da Candeias, né, que hoje fechou, que infelizmente fechou, né, o povo mudou, e aí ficaram lá uma família, e a família falou, Fred, olha, nós não temos condições de tocar a comunidade, só nós, nós vamos participar de outra comunidade aqui mais perto, então, infelizmente, mas assim, eu tenho um orgulho muito grande disso, né, desse fato, desse evento, de ter agregado essas comunidades aqui, tá bom? Cheguei aqui, a Sagrada Família estava fechada, né, já fazia dois anos, reabrimos a comunidade Sagrada Família, começamos a comunidade Santa Rita de Cássia, a comunidade Santa Terezinha, então a nossa paróquia, eu sinto assim, que a gente cresceu, né, como pessoa, como paróquia, como igreja, então tenho muito orgulho disso, amém? Obrigado a todos. Fri Antônio, olha, lá você vai ser o pároco, né, aqui eu, né, lá eu vou ter que te obedecer, só quero dizer aqui perante a comunidade, que eu prometo ser um bom vigário pra você, viu, não vou dar trabalho, e vou fazer tudo aquilo que ele mandar, né, que o Fri Antônio agora, é que vai estar à frente da paróquia, né, ele que vai ser o pároco lá da paróquia, e eu vou estar atuando como vigário paróquial. Pode vir aqui, Fri Antônio, falar também um pouquinho. Também quero só dizer muito obrigado, né, eu sei que eu ainda, eu saio, eu estou indo pra servir, mas eu gostaria de permanecer aqui. Mas como a nossa realidade, ela é tão conjunta, que onde nós estamos, onde você está, nós estamos. Então, graças a Deus, que os meios de comunicação, eles nos ajudam a nós permanecermos juntos. Então, agradecer, só dizer muito obrigado, também eu passei esse tempo todo, e eu tenho sempre comigo a palavra servir, né, eu tenho que servir. Aqui, a igreja necessita, nós precisamos de padres, né, padres, sacerdote, para a eucaristia. Então, eu tenho, por isso que eu vou pra aquela realidade, que tem muito padre, né, eu fico pensando, né, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu não, as pessoas parecem, os rapazes, né, não quiseram, não sei, não querem ser padres, né, mas aqui eu prestei serviço e ainda digo pra vocês, que é o lugar que precisa. Vou me ausentar por três anos, eu sempre digo isso, três anos. Aí, depois desses três anos, eu gostaria de voltar, para eu continuar servindo nesta igreja. Vocês estarão lá, eu estarei aqui, vocês estarão lá. Muito obrigado. Obrigado.